A colisão deve ter ocorrido por volta das 17h30 da tarde de sábado na Avenida Tupi, próximo à curva da antiga reparto. Provavelmente o veículo provocou um acidente que danificou bastante o poste de energia elétrica. A Copel foi acionada para consertar os estragos. Chovia no momento em que nossa equipe esteve no local. O veículo não foi localizado e não há informações de feridos na colisão. Câmaras de segurança nas imediações poderão ajudar a identificar o veículo causador do acidente.